Sabe-se que os idosos são mais vulneráveis à Covid-19 e, diante da necessidade de isolamento social, pode ser que eles se sintam mais frágeis e sozinhos. Mas o que fazer por eles? Informe os idosos sobre a pandemia e os cuidados necessários. Mantenha contato regular com eles, dando preferência ao telefone e redes sociais. Em caso de visita, evite beijos, abraços e apertos de mão. Familiares e cuidadores devem seguir rigorosamente as medidas de higienização das mãos, superfícies e objetos de uso pessoal. Em caso de dúvidas, em Goiânia, ligue para 3267-6123. Em outras localidades, ligue para o Disque Saúde, número 136. Coronavírus, a UFG está de olho. A UFG está de olho.